Quero levar essa vida e cantar em processão Que feliz como quem leva a luz do céu em suas mãos Quero levar essa vida e irá entre nós o meu Deus É bênção que cresce, é cresce que sobe aos céus Quero nas mãos este livro, porém vá longe o mundo Eu o levo pela vida, ele me leva ao Senhor Quero levar essa vida e irá entre nós o meu Deus É bênção que eu quero para si, é cresce que sobe aos céus Quero beijar essa vida e irá entre nós o meu Deus Quero levar essa vida e irá entre nós É bênção que eu quero para si, é cresce que sobe aos céus Permanecemos em pé Estamos em uma semana